Uma mudança provocada pela sociedade. A indústria alimentícia vai ter que atender a uma reivindicação de mães que viram os filhos ter reações alérgicas ao consumir produtos que pareciam inofensivos. Elas se organizaram e criaram a campanha Põe no Rótulo. Você sabe como surgiu a campanha Põe no Rótulo? Provavelmente não, eu te conto. Está vendo essa foto? São mães que estão entre as principais articuladoras do movimento. Elas enfrentaram uma batalha contra a indústria alimentícia com o objetivo de proteger os filhos das reações alérgicas, provocadas principalmente pela falta de informação. Surgiu de uma necessidade mesmo da realidade das mães com crianças alérgicas, uma realidade muito difícil de buscar no supermercado, nas lojas que você consome produtos, produtos com informações adequadas para você oferecer para o seu filho quando o seu filho tem algum tipo de restrição alimentar. Então, do dia a dia, as mães começaram a perceber a dificuldade de encontrar nos rótulos dos produtos as informações corretas sobre os alergênicos. E como essas mulheres se reuniram? Na verdade, as mães se conheceram através das redes sociais. Então, são vários grupos que existem no Brasil de alergia alimentar. Então, as mães se conhecem naquele ambiente virtual, mães do Brasil inteiro. E a partir desses grupos, as mães começaram a criar, na verdade, uma necessidade maior de informação... Na verdade, não criar. Perceber que existia no Brasil essa necessidade maior de busca pela informação. E aí, algumas mães se uniram, entre elas eu, e as mães começaram justamente a buscar essa questão da informação. E a união faz mesmo a força. Elas produziram materiais de divulgação e batalharam através das redes sociais. O resultado, você já viu que no Repórter Justiça, a indústria, por uma determinação da Anvisa, vai ter que passar informações mais detalhadas nos rótulos. Prevaleceu o direito de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. O principal fundamentação do Código e direito do consumidor é o direito à informação, que chama-se princípio da transparência. Então, dentro do princípio da transparência, o consumidor tem que ter a informação na exatidão do que ele está consumindo. Uma dificuldade que mexe com o dia a dia até da Juliana, advogada especialista em direito do consumidor. Quando você chega e toma uma torta, eu tenho que perguntar, essa torta é de quê? É de frango, de peixe, de camarão? Porque eu sou alérgica a camarão, eu não posso comer peixe de água salgada. Se eu comer peixe de água salgada, eu vou passar muito mal. Não vou ter crise alérgica, mas eu vou passar muito mal. Então, eu tenho que saber, que peixe é esse? Ah, não sei. Tem traje de camarão? Também não sei. Então, vai ter que estar lá no rótulo. Então, torta de camarão, torta de algum nome que não indica que ele é de camarão. Mas vai ter que estar lá, contém camarão, contém crustáceos. E o que pode acontecer com as empresas que não cumprirem as novas regras? Ela pode ter o produto retirado do mercado, através, às vezes, de uma fiscalização da Vigilância Sanitária ou do PROCON, ou mesmo por uma denúncia, o consumidor vai comprar e não acha essa informação e ele pode fazer uma denúncia na Vigilância Sanitária ou no PROCON. Tem uma multa do PROCON que vai até 7 milhões de reais. O consumidor que consumir esse produto e ter alguma reação alérgica, ele pode receber uma indenização por danos materiais, ou seja, se ele gastou com despesa médica, com internação ou com compra de medicamento, ele pode ter também dano moral, porque aquele produto, por falta de informação, colocou a vida dele em risco. Quanto a comer um produto, consumir um produto que não sabia que tinha traços de alguma coisa que eu tinha alergia muito severa, que tinha alergia muito severa, aí cabe uma indenização contra a empresa porque não avisou e já feriu o Código de Defesa do Consumidor naquele direito à informação. Mas vamos voltar então à campanha Põe no Rótulo. Será que elas ficaram satisfeitas com a determinação da Anvisa? Foi um primeiro passo porque houve ali o reconhecimento da importância, do impacto dessas informações para a sociedade brasileira. Ainda falta no Brasil, além da questão dos alimentos que não estão embalados na frente, quer dizer, que são embalados na frente do consumidor, aqueles que no mercado, os pães que são feitos no mercado, na padaria, isso não vai vir com a informação do alergênico. O Repórter Justiça termina agora, mas a gente volta na semana que vem com mais um programa do seu interesse. Até lá! O Repórter Justiça termina agora, mas a gente volta na semana que vem A gente volta na semana que vem com mais um programa do seu interesse. A gente volta na semana que vem com mais um programa do seu interesse. A gente volta na semana que vem com mais um programa do seu interesse. A gente volta na semana que vem com mais um programa do seu interesse. A gente volta na semana que vem com mais um programa do seu interesse. A gente volta na semana que vem com mais um programa do seu interesse. A gente volta na semana que vem com mais um programa do seu interesse. A gente volta na semana que vem com mais um programa do seu interesse. A gente volta na semana que vem com mais um programa do seu interesse. A gente volta na semana que vem com mais um programa do seu interesse. Legenda Adriana Zanotto